Gente, hoje eu vou continuar a série de skin de apenas uma cor e a cor de hoje vai ser verde, porém tem um desafio a mais. Eu só vou poder usar coisa de sapo ou tentar fazer a skin mais cururu possível, que vocês estavam pedindo muito. Então, gente, já deixa o seu like e vamos começar aqui. Já vamos pra loja porque hoje eu tenho que ver coisas de sapo. Como é que é sapo? É frog, gente. Acho que é isso, né? Nossa, tem muito item. E, gente, dessa vez eu não vou pintar a pele porque do último, vocês reclamaram que eu pintei a pele. Então, hoje eu não vou pintar a pele, então eu já vou avisando. Gente, eu quero muito fazer uma coisa bem fofinha, assim. Ai, tem tanto item fofinho de sapo, gente. Vai ser difícil escolher. Olha esse que bonitinho, gente. É muita coisa fofinha. Mas o que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. Porque a gente pode fazer uma coisa bem fofa com esse. Eu não sei. Tem esse outro aqui, mas ele é bem zoiudão, gente. Se bem que eu achei bonito, mas esse é mais kawaii. E agora? Eu... Não, acho que eu vou... Esse aqui tá com mais cara de sapo, gente. Ok, eu vou comprar já. O que mais? Já vamos ver todos os itens que a gente vai usar aqui. Eu vou comprar essa mochilinha? Não, não combinou. Tem essa bolsinha aqui, mas ela não é verde, então já não dá. Olha, esse sapo aqui na frente eu acho que vai ficar interessante. O que mais que temos? Ai, um balãozinho. Ah, mas não sei se eu gostei, gente. Meu Deus, eu sou muito indecisa. Tem brinco. Vou comprar o brinco também, gente, ó. Então eu vou comprar aqui. Também tem essa bolsinha aqui, gente. Mas eu acho que o urso ficou mais legal, gente. Eu achei, eu achei. Eu respondendo, eu também achei. Ah, aqui, ó, gente. Ficou interessante. Se eu colocar um cabelo aqui, eu acho que vai ficar legal. Mas se não ficar, depois a gente muda também, gente. Porque é tudo aqui, a gente pode mudar até o final desse vídeo. Mentira, gente. Eu achei muito fofinho. Eu achei extremamente fofinho. Ai, uma chupeta. Gente, se eu fizer tipo um bebê... Ah, não, gente, vou comprar. Comprei já, já comprei. Ai, tem uma saia de sapo, gente. Tem uma saia de sapo, mas eu gostei mais desse aqui. Também tem umas luvas. Ah, esse aqui eu acho que vai ficar bonito, gente. Ele não é tão chamativo igual aquele outro ali. Tá, eu vou comprar esse macacão aqui, mas eu vou comprar também mais um acessório de cabeça, caso eu me arrependa desse. Olha, também tem meio que um casaquinho. Ai, gente, é bonito. Eu vou comprar também. Qualquer coisa depois eu mudo, se eu não gostar. Aqui estamos na fase das compras ainda. Tá, vamos dar uma ajeitada aqui na skin agora, gente, que a gente comprou as coisas. Socorro, como é que eu saio daqui. Vamos decidir o que a gente vai colocar por enquanto. Deixa eu ver, cadê a minha roupa? Ah, tá, eu comprei só essa por enquanto, então a gente vai ter que achar alguma outra coisa pra pôr por baixo. De acessório. Eu não sei se eu fico com esse aqui, que eu já tô. E coloco esse. Ai, gente, vai ficar muito... Olha, vai parecer um bebezinho. Só que esse negócio aqui já não fica tão interessante quanto tava com esse aqui, ó. Porque esse aqui ele ficava mais pra trás. Tá, eu vou ficar com esse por enquanto, até eu achar a roupa e o cabelo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de cabelo aqui falando nisso. Cadê cabelo? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa verde de interessante. Gente, eu não tenho muito cabelo verde, não. E os que eu tenho é feio, então eu vou comprar. Vamos lá, vamos pesquisar por green. Green, green, green. Nossa, agora tem bastante cabelo bonitinho, gente. Olha esse aqui, que amor. Gente, por enquanto tá estranho por causa da roupa ali, gente. Mas vai ficar melhor. Olha, esse aqui são vários tons de verde. Mas daí já ficou muita informação, não gostei. Olha, gente, esse aqui. Esse aqui eu achei um amorzinho. Eu achei muito fofo. Olha, eu amo esses cabelão, assim, gente, grandão. Mas esse aqui não. Ficou muita informação. Esse aqui ficou pouca informação. Esse aqui não aparece muito bem. Ai, meu Deus, uma indecisão. Ó, esse aqui vai ficar legal, mas vai tampar a cara. E a cara já tá meio... O rosto já tá meio estampado, porque eu tô com essa chupeta. Então, acho que não vai dar certo. Eu acho que eu vou ter que pegar um daqueles que eu tava lá pra cima. Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse aqui é bonitinho, ó, gente. Eu acho que vai ter que ser um solto mesmo, gente. Porque se não for um solto, não vai ficar legal. Qual que eu tinha gostado mesmo? Eu já me esqueci. Ah, gente, eu acho que eu gostei desse aqui, ó, na verdade. Acho que eu vou nesse, gente. Gostei porque tem franjinho. Eu acho muito bonito o franjinho. Tá, vou comprar esse. E eu quero comprar também... Aquele rostinho fofo, gente, sabe o que tem? Ah, mas ele vai tirar a chupeta. Calma, mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Mas eu não sei se eu vou gostar, gente. Ai, meu Deus. Ou indecisão. Não, acho que é melhor eu colocar uma carinha. Ih, eu posso colocar um óculos. Vou pesquisar. Green Glass. Se a gente achar um de sapo, vai ser melhor ainda, né? Não, acho que de sapo não vai ter, não, gente. É, pelo menos não vai ter nada de sapo, não. Ó, que bonitinho. Mas aí tira a minha coisa, gente. Que tristeza. Ó, mas tem esse de nuvenzinho aqui, ó. Será que não vai ficar muita informação? Que assim, se a pessoa... Eu acho que eu vou tirar esse laço aqui, porque eu não tô gostando. Tá me agoniando. Mas eu vou comprar esse aqui pra gente ver como é que fica. Eu vou tentar colocar esse e a chupeta junto. Se eu vou conseguir, eu não sei. Deixa eu ver. Ah, não, gente. Mas esse aqui eu gostei mais. Eu gostei mais. Eu sinto que combinou com a vibe. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos sair daqui. Ah, eu tenho que ver a roupa, né? Que eu não vi ainda. Vamos ver se a gente acha alguma coisa verde bem simplesinha. Só pra não ficar sem a roupa por baixo ali, né? Porque o item a gente já tem. Categorias... Categorias... Categorias é bom. Tá. Gente, eu não acho das roupas normal, meu Deus. É muito confuso de pesquisar por aqui. Mas eu vou achar aqui, gente. Eu já volto. Aguarde, por favor. É, gente. Eu não consegui colocar a chupeta e o óculos ao mesmo tempo. Então eu vou colocar só uma carinha normal aqui. Ih, não tem carinha verde. E agora? Pera, eu não sei se tem pra comprar. Tem uma carinha que eu quero, mas eu acho que ela é muito cara. Tem isso aqui, gente. Mas vai estragar a skin, né? Porque é feio. Não combina, né? Meu Deus do céu, gente. Eu parecia uma cobra ao invés de um sapo. Olha, tem esse com esse detalhe. Mas quanto é que é? Acho que não vai caber no bolso, gente. Tem esse aqui que tem olhinho de coração. Mas é muito caro também, gente. É tudo muito caro. Olha, tem esse que tinha detalhes, mas ele vai aparecer também. Tem esse bobão aqui. Ah, legal também. Mas assim, gente, eu não gostei. Olha, esse aqui ficaria tão bonitinho, gente. Mas é muito caro. Então a gente vai ter que ficar com uma carinha normal. Pera aí. Deixa eu vir aqui cabeça. Rostos clássicos. Nem que seja uma carinha sem cor, gente. Agora, uma carinha que eu acho que combina com um sapo. Eu acho que tinha que ser uma coisa bem diferente. Olha, tipo isso. Não, não gostei. Tipo uma coisa bem sapo, gente. O sapo tem cara de cerelepe. Então, quem sabe uma carinha feliz, assim. Olha. Se bem que é super happy face, ela combina com tudo, né, gente. Só que ela já tira o detalhe. Já chama atenção pro detalhe rosa dela. Tem essa aqui também, gente. Que eu acho muito bonitinha. Ah, eu acho que essa combinou, gente. O que vocês acham? Então, vamos agora personalizar e editar a foto de perfil. Qual vai ser a pose de hoje, gente? A pose de hoje? Acho que vai ser... Calma. Chegada pros lados. Isso mesmo. Ai, gente. Olha, ficou muito bonitinho. Nossa. E agora vamos entrar num jogo pra testar como ficou mesmo dentro do jogo. E assim ficou a skin dentro do jogo, gente. Eu achei que ficou muito bonitinha. Eu tirei aqui o detalhe de trás porque tava me agoniando. E aí? O que vocês acharam, gente? Comentem aí uma nota pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Use meu store code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico.